Pela liderança, passa a palavra também ao deputado Pompeu de Matos. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho à tribuna para anunciar aqui um fato relevante, que o povo possa ter gasolina barata. Isso mesmo. Quem quer gasolina barata, a Petrobras está vendendo gasolina aqui em Goiás, na cidade chamada Senador Canhedo, vendendo a R$ 1,59. Preço de banana. Então, quem quer gasolina barata, pode vir para cá. A prova está que a Petrobras está vendendo, carregando caminhões e caminhões emitindo nota fiscal. Está aqui a nota fiscal, se alguém duvidar. É só chegar que tem gasolina barata a R$ 1,59. Só tem uma exigência. E essa exigência diz que não pode ser para gaúcho. Não pode ser para catarinense nem para paranaense. Não pode ser paulista, carioca, mineiro, nem goiano. Aliás, para ter a gasolina a R$ 1,59, não pode ser brasileiro. Sabe o que tem que ser? Tem que ser boliviano. Esta gasolina da Petrobras, gasolina tipo A, gasolina pura, gasolina sem álcool, da melhor octanagem, da melhor qualidade. Essa gasolina só pode ser vendida para boliviano. Brasileiro, não tem vez. BR é só a Petrobras, que é do Brasil. Mas a gasolina boa é para os bolivianos. Aliás, B.O. Bom para otário. Eu não sou bobo, não sou filho de pai bobo. Se me comprarem por bobo, devolvo de madrugada. É baixinho, mas de bobo não tem nada. Nós precisamos denunciar isso para o país. É um absurdo. É uma brincadeira que estão fazendo com o nosso povo. Ora, nós temos a gasolina mais cara do mundo para os brasileiros. E nós temos a gasolina mais barata do mundo para os bolivianos. Alguém consegue compreender isso? Em sã consciência, fecha essa matemática. Na matemática, 2 e 2 é 4. Na conta do preço da gasolina para a Petrobras, 2 e 2 é 25, 38, 43. 3